O número de miniaturas de carros de coleção de Rogério aumenta a cada mês de acordo com uma progressão aritmética. Suplenhar para interpretar. No sexto mês, a coleção tinha 40 miniaturas. No oitavo tinha 52. No vigésimo mês, a coleção terá a seguinte quantidade de miniaturas. Então, interpretando aqui, sem quiri-quiri-corococó, ficou muito claro que esse probleminha aqui é sobre progressão aritmética. É um probleminha sobre PA. E ele está querendo saber o vigésimo mês, qual a quantidade de carros que esse cara teria no vigésimo mês. Beleza? Então, já interpretei. Já tem meio caminho andado aí na questão. Interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, com a segunda técnica, os nossos alunos do curso, eles já sabem aí o que tem que fazer para resolver esse probleminha de PA. Para resolver esse probleminha de PA, o aluno tem que saber aí o macete, a técnicazinha do termo geral. um bizuco para a gente aplicar aquela formulazinha do termo geral da PA. É isso que você precisa saber. Só que aqui, nós ensinamos a você a deduzir essa fórmula, tá? Do termo geral. Como assim? Vamos lá. Ele está me dando o que aí de informação? Ele está me dando aqui a quantidade de miniaturas do sexto mês e está me dando a quantidade de miniaturas do oitavo mês. E está querendo saber do vigésimo. Legal. Então, eu já tenho aqui os ingredientes suficientes para matar essa questão. Eu sei que você, aquele aluno que está preso, aí a concorrência, aquele jeito tradicional, o aluno acha que precisa sempre do primeiro termo. Não. Você pode ter qualquer termo como referência. Para matar essa questão, eu vou colocar todo mundo em função do A6. Aí eu vou te ensinar a fazer essa dedução. Olha que legal. Como é que eu colocaria todo mundo em função do A6? Como é que ficaria a minha forma, a minha fórmula do termo geral em função do A6? Olha que legal. A7. Quem seria o A7? O A7 seria o A6 mais 1R. Da onde veio esse 1? 7 menos 6 igual a 1. Vai seguir uma lógica. A8 seria o A6 mais 2R. Da onde veio esse 2R? 8 menos 6 igual a 2. A9 seria o A3 mais 3R. Por que 3R? 3R, mole. É o inimigo agindo. Estou ouvindo vozes aqui. Então, o A9. Como é que ficaria o A9? Seguindo ali a lógica. Seria o A6 mais 3R. Por que 3R? 9 menos 6 igual a 3. Então, assim sucessivamente. Então, quem seria o A20? O A20 seria o A6 mais quanto? Coloca aí no bate-papo para mim. Seguindo ali a lógica. O Marcão. Seguindo aí o Bizu. O A20 seria o A6 mais 14R. Por que 14R? 20 menos 6 vai dar 14. Legal. Então, eu já tenho aqui a fórmula do termo geral. Pela fórmula do termo geral, eu já tenho aqui a formulazinha do A20. Então, para matar essa questão, eu preciso da razão. Como é que eu encontro a razão? Para encontrar a razão, eu preciso de dois termos. E eu tenho aqui. Eu tenho o A6 e o A8. Então, como é que eu acharia ali a razão? Qual é o Bizu? Razão é igual à diferença dos números sobre a diferença das posições. Marcão, não acredito. É isso aí. Diferença dos números. Você vai pegar aqui. 52 menos 40. Vai dar 12. Sobre a diferença das posições. 8 menos 6 vai dar 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. Aí, um abraço. Agora, é só aplicar aqui a formulazinha. Ó. A20. A20 vai ser igual ao A6, que é 40, mais 14R, 14 vezes 6. 40 mais 84. 40 mais 84 vai dar 124. Olhando ali as opções, ó. Gabarito, letra C. Marco, vida, vitória. E vai ser feliz. Vem cá. Quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas 8 semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar. Nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais, três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus 1, um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus 2, dez simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus 3 é incalculável. Você terá seis meses de acesso. Mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso. Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões, né? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, baratinho. A matemática de padaria. Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por menos de uma pizza do final de semana. 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito ou R$ 257,00 à vista. É isso mesmo. Valor promocional, né? Ainda em 2022, esse curso vai aumentar. Porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de 900 reais. realmente valeria. Porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada 10 policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Aqui em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Clica, se matricula e vamos juntos que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui, ó. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos. Tchau, tchau.